Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Elisabeth Sabato. Obrigada pela presença, Elisabeth. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui e de poder falar sobre esse tema no qual eu trabalho na pesquisa há mais de 20 anos. Ok. Hoje então vamos conversar sobre doenças que afetam as lavouras de milho. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. Cigarrinha do milho Cigarrinha do milho Assim é chamado o inseto que dissemina doenças nesse cereal. Pesquisadores, extensionistas e produtores se unem para combater essas doenças e acreditam que com conhecimento é possível vencer essa batalha. Elisabeth, então vamos começar explicando o que é a Cigarrinha do milho. A Cigarrinha do milho é um inseto que vive apenas no milho. Ele se alimenta de milho, ele se reproduz apenas no milho. E esse inseto, ele migra de plantas adultas para plântulas jovens. A planta do milho forma um cartuchinho e ele prefere viver naquele cartucho, onde ele se alimenta, ele é um sugador e também deposita ovos. É um inseto diminuto que tem cerca de meio centímetro de coloração branca a coloração palha. E ao se alimentar em plantas adultas de milho, doentes, ele pode adquirir os agentes causais dessa doença e migrando para novas plântulas sadias, ele transmite esses agentes causais de doença. A Cigarrinha do milho transmite um fitoplasma, um espioplasma, que nós chamamos molicutes, e também um vírus. E ela é capaz de transmitir apenas um desses agentes, ou dois, ou três, ao mesmo tempo. Nem todas as cigarrinhas que estão presentes no milho são portadoras desses agentes de doenças. Apenas algumas que se alimentam na planta doente, é que adquirem esses agentes causais da doença, que nós chamamos patógenos, e durante algum tempo esses patógenos se multiplicam, esses molicutes e esse vírus, eles se multiplicam na cigarrinha, e a partir daí, em cada plântula jovem que ela se alimenta, ela transmite. E que doenças são essas? As doenças são os chamados enfesamentos, que são causados pelos molicutes, e há também uma virose, denominada risca, ou raiado fino. Molicutes é uma classe dentro do grupo de bactérias, mas são bactérias, podemos dizer que são bactérias diferentes, porque elas não têm o que toda bactéria tem, uma parede celular. São micro-organismos, então, do tipo bactéria. E são doenças que ocorrem somente no milho, então? Somente no milho. Elas passam apenas de milho para milho. Do milho adulto doente para o milho jovem sadia. E que sintomas que as plantas, elas apresentam? Embora as plântulas sejam infectadas nos estados iniciais de desenvolvimento, os sintomas só se manifestam na fase produtiva, após o florescimento. As plantas doentes, normalmente, apresentam algum grau de avermelhamento nas folhas, ou uma clorose acentuada e seca, e morte descendente. Normalmente, a altura da planta é reduzida e as espigas produzidas, a planta pode ser improdutiva ou produzir espigas com poucos grãos, com grãos xoxos, espigas pequenas. Prejudica muito a produção da planta. Se nós temos poucas plantas infectadas numa lavoura, não há importância, não prejudica a produção. O problema é quando nós temos muitas plantas, 100% das plantas, doentes. Aí sim, pode haver uma perda significativa na produção dessa lavoura. Então é fácil detectar quando a planta está doente. O produtor consegue fazer isso facilmente? Consegue. E é muito importante que ele saiba fazer isso, que ele saiba reconhecer a planta doente. Para que ele possa evitar de semear ao lado de uma lavoura que tem muitas plantas doentes, uma lavoura jovem, sendo que a cigarrinha vai migrar daquela lavoura doente, levando os agentes causais da doença. Não significa que ele não possa plantar, semear uma nova lavoura, próximo a um milho adulto. Se essa lavoura adulta não tem a doença, não há problema. O problema é quando a lavoura está doente. Então ele deve reconhecer a doença, deve estar atento para escapar dela, não permitir que ela passe para uma nova lavoura. Hoje então seria essa a principal medida de controle da doença? É uma das medidas. É muito importante também que ele tente sincronizar. Se é um produtor que produz grandes áreas, cultiva grandes áreas, ele não deve realizar uma semeadura escalonada. Se ele puder sincronizar essa semeadura, isso vai ajudar muito a reduzir, a minimizar a incidência da doença em apenas uma área. Então ele evita prejuízos. Também é importante que ele utilize mais de uma cultivar de milho, porque elas têm resistência diferente, níveis de resistência às doenças. Então diversificar essas cultivares e rotacionar em cada semeadura também é uma medida muito importante. Há outras medidas. Por exemplo, há o milho tiguera, que é aquele milho resultante dos grãos que caem quando se realiza a colheita. Então nascem plantas voluntárias e chama-se a esse milho voluntário tiguera. Essa tiguera, ela serve de reservatório para a cigarrinha e para os mulecutes. Então a cigarrinha que sobrevive nessa tiguera pode adquirir ali os agentes causais da doença e levar para a nova lavoura que é implantada próxima a essa tiguera. Eliminar essa tiguera, então, é também uma medida importante. Há outras medidas. Também realizar um tratamento das sementes com inseticidas pode não resolver totalmente o problema se o produtor está próximo a uma lavoura doente. Porque continuamente há uma entrada de cigarrinhas infectantes. Mas, se não é essa situação, e se todos os produtores tratarem as sementes com inseticidas, isso pode contribuir para reduzir a população dessa cigarrinha, desse inseto vetor, como nós chamamos. Então existe um inseticida específico para o controle da cigarrinha? Existem vários inseticidas e que estão registrados no Ministério da Agricultura. Importante saber é que apenas usando inseticida não se resolve o problema. Há hoje muitos produtores que fazem muitas pulverizações e não conseguem se livrar da cigarrinha. Acho que é importante fazer um paralelo com uma doença humana, por exemplo, a dengue. A dengue, o agente causal da dengue, o vírus, ele é transmitido pelo pernilongo. E nós não precisamos matar todos os pernilongos para evitar a dengue. Normalmente nós evitamos os focos da dengue. E o inseticida, sozinho, ele não controla a dengue, mas ele ajuda. Da mesma forma, no milho, o inseticida sozinho, ele não consegue controlar a cigarrinha para controlar a doença. Ele mata a cigarrinha, mas ele não consegue controlar. Por que ele não consegue? Porque quando a cigarrinha chega na nova lavoura, ela, se ela é a portadora dos molecutes, porque ela pode não ser, ao se alimentar naquelas plântulas, ela infecta a plântula muito rapidamente. Num período de uma hora, entre uma hora e vinte e quatro horas. E uma vez que a planta está infectada, ela vai se tornar uma planta doente. Ela vai produzir pouco. Então, aplicar inseticidas para matar a cigarrinha em fases posteriores, quando a planta já está doente, não resolve. Sim. Todas as medidas para controle dessas doenças são preventivas. São medidas de escape, como nós chamamos. Mas é o ponto essencial, muito importante, que os técnicos que lidam com a lavoura de milho, assim como os produtores, saibam identificar a doença, para correr dela, para escapar dela. Existe, então, na verdade, um pacote de medidas que devem ser adotadas, né? Sim, sem dúvida. A primeira delas é evitar, se há uma lavoura com muitas plantas doentes, com uma alta incidência de plantas doentes, deve-se evitar a semeadura ao lado dessa lavoura. Por outro lado, em situações onde se cultiva o milho durante o ano todo, com sobreposições do ciclo, e a medida, ao longo do tempo, vai aumentando a quantidade de cigarrinha e a quantidade de plantas doentes. Se aumenta muito essa quantidade de plantas doentes, então, em algum momento, o produtor deve interromper a semeadura. Mas só por um tempo, 30 dias, 60 dias, sem milho. Depois, ele pode e deve voltar a plantar. Nós convivemos com essa doença desde a década de 70. E, algumas vezes, em função de práticas culturais, há exemplos dessas, de sobreposições do cultivo do milho, cultivo durante o ano todo, a presença da tiguera em grande quantidade, e há condições climáticas favoráveis, nós podemos ter uma elevação na incidência de plantas doentes. Nesse caso, todos devem adotar as medidas de eliminar a tiguera, de tratar as sementes com inseticidas, de evitar o plantio escalonado, de interromper, se for uma situação que exija isso, de muita, de alta incidência, num determinado local isolado. Adotando essas medidas, nós voltamos a ter uma incidência normal. Nós não vamos deixar de cultivar milho por essas doenças. Nós vamos conviver com elas. Mas, se nós pudermos escapar delas, em sendo um fator de redução de produtividade, se escapamos dela, produzimos mais. Ok. Então, daqui a pouco, nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje, eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Elisabeth Sabato. Elisabeth, você mencionou a questão climática, né? Isso é um fator importante na proliferação dessa doença? Importantíssimo. Os enfesamentos são doenças característicamente de regiões tropicais e subtropicais. Elas são muito favorecidas por temperaturas elevadas. Temperaturas noturnas acima de 17 graus e temperaturas diurnas acima de 27 graus. Favorecem muito a multiplicação dos molecutes, tanto na cigarrinha, quanto na planta. Dessa forma, uma planta infectada vai apresentar mais rapidamente os sintomas da doença e sofrer maior dano. Assim como a cigarrinha vai multiplicar mais os molecutes e transmitir mais rapidamente, infectar mais plantas. Então, onde há a ocorrência maior dessas doenças? Nas nossas regiões quentes, onde se faz mais de uma safra ao ano. Particularmente, nas regiões onde se utiliza irrigação atualmente, há mais, há várias semeaduras durante o ano todo. Então, é possível. A cigarrinha, como ela só se alimenta e só se reproduz no milho, e se há vários cultivos semeados em épocas diferentes, ela migra dos cultivos mais velhos para os mais jovens. E ao longo do tempo, vai aumentando a quantidade de cigarrinhas, mas principalmente a quantidade de molecutes, a quantidade de inóculo, a quantidade de plantas doentes. E isso pode ser num nível que não causa um dano expressivo, ou pode chegar a uma situação de que haja necessidade de interromper esse cultivo. Então, por isso, Elisabeth, a importância de rotacionar. Quando você fala rotacionar, plantar numa época milho e logo depois plantar uma outra cultura, seria isso? Veja bem, há dois pontos que eu observei. A palavra que eu usei primeiro é sincronizar a época de semeadura. Por exemplo, produtores de uma cooperativa podem decidir, entre eles, sincronizar a época da semeadura. Por quê? Cigarrinhas infectantes que trazem o molecutes e que vêm de outras áreas, vão diluir naquela área semeada mais ou menos na mesma época. Não vão haver muitas plantas doentes. Evitar ter muita diferença na época de semeadura, em que permita plantas doentes, fornecendo cigarrinhas infectantes para novas plantas que emergem. Então, essa é um aspecto importante. A outra coisa que eu mencionei foi a questão de diversificar cultivares. Plantar mais de uma. Porque se houver uma mais sensível que outra, minimiza-se também essa perda. E também evita que apenas uma cultivar fique exercendo uma pressão de seleção sobre a população de patógenos que pode se adaptar àquela cultivar. Em outras palavras, se uma cultivar resistente é plantada por muitos anos, ao longo do tempo, o agente causal da doença vai se adaptando. E, num determinado momento, ele vence aquela resistência. Então, isso, eu disse, sincronizar a época de semeadura, diversificar as cultivares e rotacionar as cultivares, mudar para outras cultivares. O que você mencionou é a rotação de cultura, que também é bom. Plantar o milho e outras culturas, rotacionar. Porque outros patógenos que podem ficar nas folhas do milho, quando se faz essa rotação, à medida que os restos culturais do milho se decompõem, eles também são eliminados. Também é uma boa prática, mas não necessariamente para essas doenças. Rotacionar as cultivares. E existem variedades disponíveis para o produtor para fazer essa rotação? Existem. Nós temos no mercado hoje mais de 300 cultivares de milho. E, em alguns casos, há informações sobre a resistência e em outros não. Nem sempre é conhecida. Mas o produtor deve sempre plantar mais de uma. É o que nós recomendamos. Que ajuda a minimizar danos por essas doenças. E qual é a situação que vivemos hoje em relação a essas doenças? Na safrinha, 2015, houve um surto. Então, muitas áreas tiveram uma incidência muito alta. E isso foi muito favorecido pelo clima. E nos últimos três anos, nós não tivemos inverno. Porque o inverno ajuda a interromper o ciclo. Os molicutes não gostam do frio e nem a cigarrinha. Isso não aconteceu. Mas foi um surto. Em algumas localidades ainda há uma alta incidência. Mas a tendência é que vai haver uma normalização. Alguns produtores ficam muito assustados. Às vezes exageram em pulverizações. Ficam com medo da cigarrinha. É importante dizer que a cigarrinha livre dos molicutes, ela não causa um dano direto. O importante é verificar se a doença está próxima. E escapar dela. Por isso é importante conhecer, né? É identificar. Muito importante. Conhecer a doença. Saber identificar. Eu chamo a atenção que normalmente na margem da folha, da planta doente, ocorre uma descoloração e depois disso um avermelhamento ou um amarelecimento e seca. Então, normalmente, olha-se a margem da folha primeiro. Depois, olha-se a planta, porque a doença reduz a altura da planta, o comprimento dos internodes. Depois, olha-se a espiga, que terá o seu tamanho e o número de grãos comprometidos. Agora, é muito importante avaliar qual a frequência dessas plantas na área. Pode-se, por exemplo, numa fileira de 10 metros, contar o número de plantas presente e o número de plantas com sintomas. E fazer isso em 3, 4 pontos da lavoura, pode-se obter uma média da incidência. Por exemplo, se numa fileira de 10 metros há 50 plantas e se houverem 5 plantas com sintomas da doença, essa incidência vai ser de 10%. Se a doença pode reduzir entre 50% a 70%, na produção da espiga, então espera-se ali uma redução em produtividade da ordem de 5% a 10%. Veja bem, não é tanto. O problema é se a frequência de plantas doentes atinge 70%, 100% da lavoura. Mas isso ocorre apenas em determinadas situações, em que alguém realiza uma semeadura muito tardia, no meio de todo o milho que já está adulto, fornecendo cigarrinhas portadoras de molecute. Aí ocorre um efeito de concentração naquela lavoura. E isso pode ser destrutivo. Não significa absolutamente que os nossos atuais 16 milhões de hectares de milho têm tantas plantas doentes, ou que nós vamos parar de plantar milho. De forma alguma. Nós vamos conviver com a doença, adotando medidas para maximizar a nossa produtividade. Daí a importância também, Elizabeth, dessa relação contínua entre pesquisa, extensão rural e produtores no combate, para enfrentar, no caso, essas doenças? Sem dúvida. Sem dúvida. O extensionista pode levar da pesquisa o conhecimento gerado com os nossos experimentos, e que sejam aplicáveis ao manejo da doença, assim como ele pode verificar junto ao produtor se está ocorrendo mesmo, se está ocorrendo muito os níveis de ocorrência, realizar um monitoramento. Essa atividade, ela precisa ser contínua. Ela alimenta a pesquisa, assim como a pesquisa gerando conhecimento, alimenta o manejo e o equilíbrio do agrosistema, que é o cultivo do milho. Esse agrosistema, ele é mantido por práticas agronômicas, o equilíbrio dele. E algumas vezes, quando se mexem nessas práticas, esse equilíbrio pode ser deslocado, tanto positivamente como negativamente. E esse contato contínuo entre o produtor, o extensionista e a pesquisa, permite sempre voltar com informações, com resultados de pesquisa, para obter novamente esse equilíbrio e levar informações para a pesquisa do que precisa ser estudado. Então, Elisabeth, para finalizarmos, a mensagem é essa, né? É conhecimento, é identificar, saber identificar a doença para poder escapar dela. Certo. E nós temos recentemente um livro publicado que traz informações detalhadas sobre essas doenças, sobre os agentes envolvidos, sobre a cigarrinha, os molicutes, o vírus. São as doenças que são disseminadas por insetos vetores. Nós temos também uma cartilha publicada pela Embrapa que sintetiza em três páginas as recomendações para o manejo visando minimizar danos por essas doenças. Eu espero que possam ser úteis aos produtores e aos técnicos ligados à cultura do milho. Ok, Elisabeth. Então, muito obrigada pela sua presença no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade. Ok. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho